Bom, Francisco Barreto aqui conversando com o Loureiro, é rapidinho na câmara, já querem que ele vai ter que sair, querem não, ele vai ter que sair correndo. Bom, o que foi pra você essa conquista? Ah, significa muita coisa, frutos de, estamos colhendo frutos de muitos trabalhos, muitos esforços físicos e mentais. Então, assim, é uma carreira de 16 anos que não é fácil. A medalha tá aí? Tá aqui, a medalha tá aqui. Nossa, nossa medalha aqui, que é um orgulho pra gente, nós somos brasileiros. Olha o que que tá escrito aí, fala pra gente que tá escrito. Aqui, Guadalajara 2011, medalha por equipe, ginástica artística. Então, que ótimo, hein, cara, isso é bom, isso é bom demais. Eu vou pedir até pra ele segurar um pouco a câmera aqui, que nós estamos filmando, ó, você segura aqui, depois eu volto pra cá e eu quero estar ao lado dele, que pra gente... Isso é um grande orgulho, o Brasil tem que sentir orgulho disso, nós somos brasileiros, temos que nos orgulhar disso sempre. Um atleta brasileiro, alguém que lutou e conquistou. A gente fala muito, muitas pessoas ficam jogando o Brasil pra baixo, mas o Brasil tem talentos e um talento está aqui ao nosso lado, aqui na Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Você tem que ser cada vez mais valorizado. Isso é só o início de uma longa caminhada, não é verdade? Nós estaremos sempre torcendo por você, pra que você não fique só nessa medalha, você não traga outras medalhas. Agora, pra gente finalizar, a maior emoção, e falando um pouquinho de Ribeirão Preto, olhando ali pra nossa câmera. A maior emoção é levantar o braço, medalha de ouro, e Ribeirão Preto, acho que precisa valorizar mais o esporte, que é uma cidade muito boa, que tem muito ainda pra dar pro esporte, se for bem valorizada. Obrigado. Parabéns, sucesso cada vez maior. A medalha é com você, e eu vou saindo devagarzinho aqui, pra voltar a pegar a nossa câmera. Estamos aqui na Câmara Municipal.